5 para 5 da manhã e hoje começamos mais um dia aqui nessa rotina bacana e o vídeo de hoje eu quero falar para você que para você conseguir achar o seu ponto ideal você precisa criar uma rotina e quando eu falo de rotina é o seguinte você conseguir ter um horário para dormir, ter um horário para acordar, ter um horário para treinar tudo isso é importante você ficar variando muito, você acaba não criando o hábito de realizar esta atividade estamos falando de treinamento, mas para tudo na vida funciona dessa maneira principalmente falando em questão de treinamento se você tem um grupo ou uma galera que se empenha, um ambiente vai te ajudar a pedalar melhor então cerque-se de pessoas com o mesmo objetivo que você se você tem a galera da balada, o objetivo deles não é performance igual o seu então você tem que saber aonde você está se enfiando e o que você quer para você esse é um dos pontos, então treine e esteja cercado de pessoas com o mesmo estilo de vida que o seu com os mesmos objetivos e aí não é querer você querer, pode ser diferente mas é você saber o que você quer para você entre outras coisas, você precisa se habituar a fazer alguns pequenos sacrifícios o meu sacrifício no momento tem sido eu dormir mais cedo ontem 8 e pouquinho, 9 horas eu já estava dormindo mas a minha rotina também começa mais cedo hoje 4 horas estava acordando e não somente eu, como assim o grupo que eu estou andando então nós temos o mesmo objetivo alguns dormem um pouquinho mais cedo, outros mais tarde mas essa é a ideia cerque-se de pessoas que querem ir para o mesmo lugar que você certo? então hoje eu vou mostrar um pouquinho do nosso pedal aqui também vamos tentar aproveitar o amanhecer mas não sei porque aqui está nublado sempre e é isso aí galera não esquece de curtir o canal se inscrever, ativar as notificações e encaminhar este vídeo para uma pessoa especial que você quer que ande melhor o Alex Arseno, encerrando as transmissões assistiu um filme de cara da lua esses dias tchau